Na Academia da Vida Soletrado e nem consegui passar por um livro adiantado Sim, aprendi a somar muito bem Foi a conta dos meus desenganos Que foram cruéis e desumanos E hoje me torturam com desdém Eu queria sempre adiantar-me, ter valor Ler o livro da felicidade Mas o meu estudo foi rudimentar E nem aprendi o verbo amar Eu ainda tentei conjugá-lo Pois julgava o simples natural Mas eu me enganei Ele exigia dois pronomes Eu e tu sem ser pronominal Eu queria sempre adiantar-me, ter valor Ler o livro da felicidade Mas o meu estudo foi rudimentar E nem aprendi o verbo amar Eu ainda tentei conjugá-lo Pois julgava o simples natural Mas eu me enganei Ele exigia dois pronomes Eu e tu sem ser pronominal Música Música Legenda Adriana Zanotto